Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dolls. Hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a Lola White da linha da Costum Ball. Eu falei certo? Não faço ideia, Lola White. Wild. Wild World Pussycat, né? Não sei. Enfim, aqui está a Lola da linha Costum Ball, pessoal, que ela também já chegou aqui em casa. Então, mais uma para a saga Costum Ball aqui no canal. E aqui está ela, linda, maravilhosa. Ela tá sem a caixa, né? Porque eu comprei pra uma pessoa trazer, então acabou vindo sem a caixa. Então, é sombrinho. Aquela caixa é tão linda! Eu queria... Enfim, sofrimentos à parte, aqui está a Lola. E agora vamos mostrar os outros acessórios da Lola e deixar ela de canto. E aqui temos o Paint da Lola, que é esse rosa aqui. Já tem um monte de Paint rosa até em Shadow High, então... Por quê? Por que tanta boneca rosa, senhores? E aqui temos o diferencial dos Paint de Shadow High, que é o SH ali, numa fonte diferenciada. Muito bonita. E temos aqui essas pedrinhas aqui, ó. E ela está num... Ela é rosa, mas um rosa bem clarinho, mas está com bastante glitter. Gosto quando vem com glitter, porque nesse glitter eu acho que fica muito sem graça. E aqui temos o Card de Shadow High. Você está convidado? E o Card está muito bonito. Também está num efeito meio luminoso, assim, ó. Mas ele é um rosa, mas ele também fica por roxo aqui. Ele, na verdade, pessoalmente, ele é toda essa cor. Aqui na câmera, buga. Então... Nós temos aqui, Shadow High, muito bonito. E aqui temos aqui pra escanear e aqui nas pontas é CH. Então, muito legal. Eu gostei. Eu gostei desse card, porque, sinceramente, eu achei que eu ia ter que jogar ele fora. Mas ele é um papelão muito bom. Então, só isso mesmo. Só esse adentro. Caso você não tenha visto os outros reviews de Shadow High, você está aqui só pra ver a Lola. Vai ver também as outras. Vai ver a Demi Batista. Por que não? E aqui na Lola temos o suporte, que combina também com o Paint. E é o suporte de Shadow High. Então, muito legal. E temos aqui o barulho de obra, né? Que eu não consigo. E é esse H, naquela fonte que vimos. E essas pedrinhas na lateral, como se fosse o cinto da Claudine básica. E aqui, agora sim, vamos para a boneca. Como podem ver, ela tem esse rosto lindo. Ela é linda. Então, é sombriço. E tá tudo bem? Ela tem essa pintura muito bonita no rosto. Essa maquiagem bem caprichada. Como podem ver. E vem esse rosa. E depois vem essas partes brancas aqui. Muito interessante. E aqui em cima, ela tem um cinza. Com glitter prata. Aqui. Aqui também tem uma parte rosa aqui também. Muito bonito. E também tem esse olho de gatinho aqui. Mas não tá tão pontudo igual da Violet. E seus cílios de baixo estão... Esse aqui tá fino. Esse aqui tá grosso. O Rainbow High. E aqui temos os cílios inseridos dela. A sobrancelha dela tá no degradê de preto pro roxo. Pessoalmente, ele parece meio... Lápis aquarelado, sabe? Essa textura de lápis aquarelado. Que você ainda não passou água. Tá... Esse efeito pra mim. Mas, enfim. Ótima explicação, Giovanna. E ela também tem sardas. E tá muito legal. Adoro quando as bonecas têm sarda. Então, ela tem várias sardas rosas. O que é bem diferente, né? Sardas rosas. Tudo bom. Mas aqui... Dá pra falar que é espinha. Ai, meu Deus. Coitada. O rosa indo pro roxo. As sardas dela. Mas muito bonitinhas. E temos aqui o batom dela. Que são duas tonalidades. Um rosa... Um rosa... Mas indo pro salmão. E um rosa indo mais pro choque. E temos um pouco de seu dente. Esse contorno. Eu adoro quando esse contorno vem certo. Ou vem os dois lados, né? Porque fica muito bonito. E ela também tem baby hair. Olha aqui. O baby hair dela tá com rosa. E um rosa mais escuro. Muito bonitinho. Aqui. Não lembro de quem é esse molde de baby hair. Mas, enfim. E eu não falei dos olhos dela. Porque os olhos dela é castanho. Então, a gente já viu bastante olhos castanhos aqui em Rainbow High já. Já viram padrão. Mas, é do preto até o castanho mais claro. E tem um pouco de rosa dentro também. Então, vai ver. É por isso que escolheram. Porque tem um pouco de rosa dentro do olho. E na parte de cabelo. Temos esse cabelo deslumbrante. Acredite ou não. Acredite ou não. Igual aquele meme da Rochelle. Eu não cacheei o cabelo dela. Mas, eu lavei. Eu simplesmente lavei em normal. Como se fosse o da Honey. Tem tutorial de como lavar o cabelo da Honey aqui no canal. Mas, eu penteei. Ao contrário da Honey. Eu penteei. Porque ele tava amassado. Muito amassado da caixa. Ele tava péssimo. Aí, eu peguei. Penteei ele com o condicionador. E aí, secou. Ficou assim. Essa coisa deslumbrante. Com a luz estourada. Deixa eu ver se eu consigo arrumar a luz. Pronto. Mais aqui. Como podem ver. Eu acho que o máximo que deve ter acontecido. É ter ficado vários caixinhos. Porque eu penteei. Mas, tirando isso. O cabelo tá ótimo. Aqui, os caixinhos estão todos definidos. Mas, se você quiser aqueles caixos mais grandes. Eu acho que você não pode pentear. Você vai ter que lavar o cabelo dela. Pentear. E enrolar de novo. Mas, eu não enrolei. Então, ficou vários caixinhos. Então, se você quiser mais ou menos como que tá o da Carmen. Eu acho que tem que enrolar de novo. Mas, tá assim. Muito bonitinho. Mas, eu tive que prender. Quando o cabelo dela ainda tava molhado. Esse penteado aqui. Que é um penteado, né. Que é só pegar essas duas laterais aqui. Só essa parte da frente. E junta aqui. Muito bonitinho. E isso leva 30 minutos. Porque, né. Porque é a Giovana fazendo. E temos as orelhinhas de gato. Bem cat no ar. Fanta cat no ar. Que é um acessório muito simples. Mas, que foi bem feito. Porque ele tem essas rendinhas aqui. Muito bonitinhas. Aqui. Não sei que padrão de desenho deve estar fazendo. Mas, tá muito bonitinho. Mas, é um arquinho bem simples. Só esse detalhe aqui que deixa ele, né. Carlos. E na parte de brincos. Temos esse brinco aqui. Prata. Que na verdade tem um rosa pintado. Não sei. Se eu vou conseguir focar. Eu vou conseguir focar. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver, né. Mas, cada bolinha dessa. Tá pintada de rosa. Então, cadê isso nos reviews dos gringos. Mas, enfim. Aqui, desse lado também. Então, esse brinco prata. Bem brilhante. Com rosa. Muito legal. E aqui, já partido para roupa. Temos essa roupa dela. Que ninguém sabe direito. Se ela tá tipo de lobisomem. Ou de outra mulher gato, né. Duas mulheres gatas nessa linha. Mas, eu acho que isso aqui já seria uma portazinha genérica de gato. Tipo que a Penny usa em Big Bang. Ninguém vai entender. Mas, tudo bem. Temos essa cropped. Essa cropped dela. Que tem esse veludinho aqui. Rosa. Muito legal. E também tem esses pelinhos aqui. Na lateral da blusa. Como se fosse uma regatinha. E o resto da blusa. É esse tecido aqui. Como se fosse a saia da Bela Básica. Só que teve um problema nesse tecido. Porque ele tem o mesmo problema da Bela Básica. Que é ficar saindo os fiozinhos. Então, não sei o que aconteceu. Né. Vai saber. E aqui também temos um pouco desse tecido aqui. Na gola. E por dentro da roupa. Ela é toda forrada. Tá. Aqui. Ela é toda forradinha. Por causa do veludinho. E desse aqui. Então, ela é toda... É... Costurada. Tem todo um forro. Eu achei bem chique. Bem acabada. E aqui. Temos na parte das... Parte final da manga, né. Temos mais um pouco de... Peguinho. Ai. Que bonitinho. Muito macio. E aqui. Temos mais peguinhos. Ó aqui. Esse aqui. Muito bonitinho. Tem bastante. Como podem ver. Bem, né. Bem puff. Dá pra tirar um pouco e colocar... Dá pra sempre colocar na saia dele. Ah. Enfim. Mas aqui do outro lado também tem a mesma coisa. Como podem ver. Bastante. E como eu disse. A manga tem o problema da... Da saia da Bela. Não sei porquê. Eu achei que eles tinham superado isso. Mas aparentemente não. E atrás também segue a mesma coisa. Não é matéu. Ai, mãe. E para encerrar. A blusa tem esse zíper cromado aqui. Com... O negocinho do zíper também. Bem cromadinho. Muito chique. E agora vamos para a saia. Que também tem o zíper cromado. Muito bonitinho. Aqui. E a saia segue o mesmo padrão. Como se fosse o padrão da saia da Bela, né? Muito bonito. Esse rosa pastel, mais ou menos a cor. A cor não é tão chamativa assim. É um rosa bem clarinho. E temos dois bolsos aqui que parecem ser sim funcionais, ó. Realmente parece que é funcional, mas o que caberia ali não sei. E aí temos dois botões escrito SH. Acho muito bonitinho. E cromado também. Adoro esses botões. Acho tão fofo. E aqui temos o cinto dela. Que lembra bastante o da Inslee. Mais versão Shadow High. E ele é preto com prata. Temos um S aqui. Naquela fonte. Naquela fonte estranha. E temos aqui escrito SH. Shadow. Por todo ele. E ele fecha aqui, ó. Muito legal. E aqui temos os peguinhos. Também. Bastante pego, né? E como podem ver, totalmente forradinho. Um acabamento muito bom. E como podem ver, ela tem... Fica essa parte aqui da barriguinha de fora. Mas se você quiser, você pode puxar mais pra cima. Ou deixar a saia um pouco mais pra baixo. Mas não tanto, porque a saia é bem justa. Então, talvez se você tente e ela rasgue. Eu fico com o velcro aberto. Então, vai de você. E aqui na parte das mãos. As unhas dela estão gigantes. Uma verdadeira. Mãe de gato. E ela tem esses dois anéis. Muito bonitos. Aqui temos esse aqui com uma pedrinha. E com um anelzinho. Temos esse aqui com uma pedrinha. E esse aqui com um anel no dedinho. Muito bonitinho. E ali podemos ver que a unha é rosa. Com o final em branco. Muito bonito. E temos a mão do outro lado. Aqui muito bonitinho. Temos ali também uma bolinha. Em rosa. Bem chique, né? Bem chique. E aqui na parte das pernas. Temos essa meia. Essa meia é bem simples. Bem estilo Ever After High. E temos o sapato. Que foi muito elogiado. Esse sapato. Muita gente elogiou. Falando isso. Sim, MGA. Queremos mais disto. Porque é um sapato que lembra bastante Monster High. Né? Só por causa de seu salto. Porque, né? Convenhamos. A MGA não... Inova muito nos sapatos. Até porque eles imitam da vida real. Então, né? Quando eles lançaram isso aqui, todo mundo gostou. E ele tem, parece, essas presas aqui. No salto. É bem interessante. Aqui parece... Dentes. Unhas. Algo assim. Parece uma arranha. Mas tudo bem. E temos cadastro de verdades novamente. Então, muito legal. E esse laço pode ser desfeito. E você pode tirar. Se quiser. Mas... Eu não consegui ainda tirar o sapato dela. Então, não posso explicar muito bem. Mas tem essas pinturas aqui. Sim, eu não consegui tirar o sapato. Mas aqui temos essas pinturas em prata. Muito bonitinho. A luz estourando. Sério, luz. Por que você está fazendo isso comigo hoje? Aqui. Muito bonitinho. Um sapato bem legal. Ele é todo rosa. Mas é bem bonitinho. E não tem... É assim... Ele é um sapato bem legal. Mas em questão de pintura. Ele é bem simples. Então, não tem muito o que mostrar. E era isso da Lola. Que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários. O que você achou da Lola? Essa é a sua favorita de costume ball. Porque é a favorita de muitos. Sinceramente, eu sempre gostei dessa boneca. Mas mesmo não sabendo o porquê. Porque ela não faz nada o meu estilo. Mas ela é muito bonita, pessoalmente. E no vídeo também. Então, parabéns, miga. Parabéns. Deixa aí nos comentários o que você achou. Deixe o like. E também me siga no Instagram. Para saber quando vai sair um vídeo novo. E no TikTok. Para saber o vídeo da semana. E também ver os meus conteúdos por lá. E é isso. Até o próximo vídeo de costume ball. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.